Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto ouvinte, nesta quinta-feira, 4 de maio, mês de Nossa Senhora, mês das noivas, mês das mães. Que tal a gente experimentar o silêncio do Sacrário? Visitar a capela do Santíssimo? Fazer a nossa adoração, mesmo que seja 5 minutos, 10, meia hora, se você pode ficar uma hora. Vamos fazer isso. Nós também, sacerdotes, vamos ficar um pouquinho mais com Jesus na Eucaristia hoje. Quinta-feira a gente recorda essa belíssima instituição, instituição do sacramento da Eucaristia Santa Missa. Isso não tem nada que paga. É um valor sobrenatural eterno. Dando continuidade a esse tema pesado do livro A Força do Silêncio, sobre o silêncio na liturgia, e esse parágrafo nós vamos fundamentar o nosso programa hoje. Ele é denso, ele é pesado, mas nós temos que enfrentar. Ou a gente aprende a fazer as coisas certas, vamos nos colocando no caminho da formação, do estudo, desse desejo de amar melhor a igreja, conhecendo a igreja. Por que um católico deixa de ser católico, não vai mais à missa? Porque ele não sabe o que é a missa. Quem sabe o que é a missa, nunca deixe a missa aos domingos. E muitos passam aí todos os dias. E você, católico, que fugiu da igreja, que escuta o nosso programa, você está noutra igreja. Você foi batizado, fez a primeira comunhão, crismou na igreja, você fugiu. Seu lugar está lá. Nunca ninguém ocupará o seu lugar na igreja. Volte! Nós estamos no tempo da volta dos católicos à igreja. Mesmo que nós estejamos vivendo esses tempos tão difíceis na nossa igreja, mas é o tempo da nossa volta. Cristo necessita das suas mãos, do seu coração, da sua fé, para trazer muitas almas para ele, para o céu. Não fique parado. Não seja um católico medíocre, que não estuda, que não lê o catecismo da igreja, que não procura se informar o que é a igreja. Você tem 50 anos que comungam, mas você não sabe o que é a Eucaristia, não sabe o que é a missa. A gente precisa aprofundar. E quanto mais a gente conhece a igreja, mais a gente ama a igreja, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Número 264, um número pesado. Em nossos dias, diz o cardeal Sara, tenho a impressão de que a religião católica passou da adoração a Deus ao mero exibicionismo do padre, dos ministros e fiéis. A piedade foi abolida, inclusive a própria palavra piedade, que foi liquidada por liturgistas que a qualificam de carolice, embora eles próprios tenham imposto ao povo seu experimentalismo litúrgico, desprezando as diversas formas espontâneas de devoção e de adoração. Eles conseguiram impor os aplausos, inclusive durante os sepultamentos, em vez do luto, o qual normalmente se expressa pelas lágrimas. Cristo não chorou quando Lázaro morreu? Quando aplausos interrompem na liturgia, é sinal claro de que a igreja perdeu a essência do sagrado. Precisamos comentar isso aqui de forma adequada, decente, com paciência, com tranquilidade. Não precisamos sair correndo, criticando, mudando as coisas na igreja. Calma, vai devagar, porque nós precisamos curar com tranquilidade aquilo que foi adoentado durante décadas, décadas. Quando o cardeal diz do exibicionismo dos sacerdotes, e aqui inclui o bispo, o padre, os diáconos também, os leigos, as equipes, ele não está errado, não. Nós temos missas que não têm piedade nenhuma, que você aperta e você não acha um pingo, uma grama de unção. É uma celebração, um ritual apenas, mas sem vida. A liturgia precisa ter vida. Há muitas sugestões de oração para o sacerdote antes da missa. Que às vezes o pessoal fala porque a missa nova, ela não presta, porque é barulhenta, enquanto que a missa antiga, a missa tradicional, a missa de São Pio V, ela tem mais silêncio. Não é que a igreja pediu para a missa nova ser barulhenta. Basta estudar o missal romano. Basta estudar a natureza da liturgia. O que nem sempre é estudado no seminário pelos nossos padres. Que às vezes é dado umas aulinhas de liturgia mais teórica, mais teológica e menos práticas. A gente precisa ter a prática litúrgica. A sacristia não é lugar de barulho. As nossas sacristias são terríveis. Você chega, você não tem como rezar na sacristia. Na sacristia antiga tinha as orações para a paramentação. Isso não caiu de moda. Não tem nenhum lugar lá no Conselho Vaticano II, na Sacrosanto Conselho, que fala que não deve fazer. Nós precisamos nos preparar para a missa. Então o povo precisa deixar o padre se preparar para a missa. E o padre precisa querer se preparar para a missa. Preparar sua homilia. Chegar na igreja antes da missa. Rezar um pouquinho lá no Santíssimo. O povo tem direito de ver o padre rezando. Preparar bem para a missa. Os coroinhas, o pessoal que vai fazer a sua atividade na celebração. Chegar antes, fazer adoração, rezar. Que a missa sai suave. Quanta gente fazendo exibicionismo. Missa sertaneja, missa de cura. Essas missas barulhentas. No passado eu também celebrei esse tipo de missa. Porque a gente não tinha formação. Que formação que a gente tinha no seminário? Depois você vai aprendendo. Graças a cursos, a palestras, livros que você vai lendo. O Papa Bento XVI ajudou muito a gente a descobrir essa fonte inesgotável que é a liturgia. Então a gente precisa mudar. A gente precisa querer a liturgia. O que fala o concílio Vaticano II, a Sacro Santo Conchilho? O primeiro documento do concílio foi sobre a liturgia. Que a Eucaristia é o cume, é o máximo da igreja. Então a gente prepara bem as festas, prepara bem bingo, tanta coisa, tantas comemorações. Mas a liturgia nós não damos a ela a devida atenção que ela merece e exige. Então é preciso uma conversão pastoral. Uma conversão litúrgica da nossa parte para a gente agradar melhor a Deus. Ah, mas por que isso não acontece? Porque nós vivemos o relativismo. Nós vivemos o paganismo dentro da igreja. A gente vive esse relativismo. Nós vivemos essa frieza. Esse excesso de coisas, esse ativismo danoso que nós temos. Que tira a espiritualidade. Aí o padre reza a missa com pressa, não tem aquela fixação ali no altar. Aquela concentração nos objetos litúrgicos, no cálice, no pão, no vinho que vai se consagrando, no missal. A gente precisa ter isso, querido padre. Nós precisamos valorizar o nosso ministério. Nós fomos ordenados para isso. Para servir a Deus oferecendo o santo sacrifício da missa. Não adianta o pessoal da teologia da libertação dizer que isso não é importante. É importante sim. A centralidade da igreja eucaristia é o altar de Deus. Aradei Cristo Este. O altar de Deus é Cristo. Aqui nós temos que entender que é o ponto central. Central é a santa missa. Da santa missa bem vivida, da liturgia bem celebrada, cresce todos os demais trabalhos da paróquia. Os vicentinos não vão para frente com a caridade se não tiver a missa. E lá nos estatutos deles é muito claro isso. A legião de Maria, apóstola de oração, pastoral familiar, pastoral dos jovens, os ministérios, os serviços, renovação carismática, caminho neocatacumenal, focolares, cursilho de cristandade. Todos esses trabalhos nossos da igreja, se não tiver a força na eucaristia, não vai adianta. Agora eu sei que para muitos de vocês é difícil participar da missa na sua paróquia porque o padre não tem piedade, não zela da missa. Por qualquer coisa manda o ministro da comunhão fazer celebração da palavra. Isso é muito triste. Nós precisamos de uma conversão pastoral, litúrgica, urgente, para melhor amar, servir e agradar a Deus. A aclamação ao evangelho de hoje traz para nós Apocalipse 1, 5. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Veja, apresado ouvinte, nesse versículo bíblico nós temos a centralidade do que é Cristo. Ele é a testemunha fiel que veio trazer, a partir da sua encarnação na nossa realidade humana, a imagem do Pai para nós, o testemunho do amor divino eterno. Ele é o primogênito dentro dos mortos, Ele é o primeiro, porque Ele nos amou e do pecado nos lavou e em seu sangue derramado nos deu esta graça da purificação. Nós precisamos ter esta confiança em Jesus. A partir do momento que o católico faz essa experiência de uma conversão a Cristo, desse entendimento que nosso Senhor é o centro da nossa vida, da nossa família, dos nossos trabalhos, da nossa igreja, da nossa pastoral, do nosso grupo, a partir daí eu entendo o que é ser cristão, o que é ser católico. É por isso que os cristãos morrem no martírio sem negar a fé, como na Nigéria, que é o lugar que tem mais participação na missa per capita no mundo e é onde está havendo uma terrível perseguição aos cristãos, aos católicos, da parte do Estado Islâmico e do Boko Haram, que é uma coisa tremenda. No mês de junho eu vou fazer uma live com a representante da ajuda da igreja que sofre aqui do Brasil, que vai explicar para nós esse contexto das perseguições à fé cristã no mundo, sobretudo na África e na Nigéria. Por que os mártires existem? Por causa desse versículo bíblico, porque o mártires sabe, no sangue de Cristo eu fui lavado. E quando eu morro martirizado, quando me corto o pescoço, como os muçulmanos fazem, quando esses movimentos extremistas degolam os cristãos, o mártires sabe, o meu sangue está sendo misturado ao sangue de Cristo para se tornar semente de novos cristãos. Amém. Pai de amor, aumenta em nós o desejo da fé, o desejo de Ti, a força do silêncio, o amor à liturgia, o amor à Tua igreja, o amor à verdade, Senhor. Dai-nos a alegria de sermos cristãos e vencermos todas as perseguições que se levantam contra nós através das ideologias, do comunismo, do fascismo e de tantas outras misérias neste mundo. Dai-nos, Senhor, a graça da perseverança até a morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Mãe Eucarística, venha sobre você e sua família a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz, tenha um abençoado dia eucarístico.